Historicamente falando, a gente vê que a presença feminina na viola caipira, ou que seja na música caipira, ou que seja em qualquer outro gênero musical, não é tão frequente. O que você pensa a respeito disso? Já passou por alguma situação de dificuldade em relação a isso, por ser a presença feminina? Como é que é isso? Mariano, já, infelizmente, é um ambiente, um meio predominantemente masculino, músicas feitas para homem cantar, e quando a gente dá uma mudadinha na letra, mas a gente tem que adequar para o nosso ambiente. Então, nós somos muitas mulheres, mas só que aparecem assim, não tão frequentes, igual você falou. Fiquei feliz da Diane Reis ter participado aqui, que eu sou acostumada a ser a única mulher aqui nessas redondezas, Fiquei muito feliz dela estar aqui, a Carol, no outro projeto você estava também, a Carol Carneiro. Então, tem muitas violeiras, a Vitória da Viola mesmo, lá de Votorantim, é uma das violeiras mais promissoras que eu conheço, que toca violão, toca viola, canta das duas vozes, a primeira, a segunda, compõe, é muito boa. Tem a Flor Morena, que canta com o seu João Platino, um abraço para eles, que eu sei que eles estão assistindo aí, que é minha irmã do coração, muito boa violeira, um sucesso, uma roda de violeiros virtual que ela fez aí. Mas tem até um encontro de violeiros. Eles têm um recital de viola lá na escola de Sinfonia de Viola. O Encontro Nacional de Mulheres Violeiras é em Jaciara, no Mato Grosso. Então, todos os anos acontece, já foram três edições, eu tive o prazer, a satisfação de participar de dois. Esse ano, infelizmente, devido ao nosso cenário atual, a gente não pôde fazer. Um abraço para o Miguel Cesario lá, que foi o idealizador. Ele é o bendito é o fruto, sabe? Nem músico não pode ser homem, tem que ser só ele lá no meio das mulheres. Então, vamos dar um abraço aí para todas as violeiras que participam lá. Juliana Andrade sempre à frente, a Júcia Mara mesmo, mesmo em carreira solo, participou lá. Tem a Simone Esperança, a Thaís Piscinini. Então, são muitas mulheres. E lá, Mariana, são dois dias de evento. E a gente se mistura no palco e faz, uma toca violão para a outra, porque eu sou a única que toca violão lá. E viola é mato. Aí eu nada de braçada. E faço segunda para todo mundo, e a gente vira banda de todo mundo. É muito legal esse encontro lá, sabe? É um clube, o verdadeiro clube da Luluzinha. Excelente, como diz o nosso colega, excelente e maravilha. Aí é só o Miguel que fica lá dando o desperto no meio, mas tudo bem, o idealizador pode. Então, vamos lá, vamos de moda. Vamos lá. Eu vou fazer um clássico, Mariana, que foi eternizado nas vozes de Cascati Inhanna. É que a Inhanna sofreu muito preconceito quando começou a cantar. Eu, como todo mundo me conhece, eu comecei também no formato de dupla e achavam que a gente era, no duo, né, na verdade. Achavam que a gente era no estilo de Cascati Inhanna, mas... E foi até difícil para a gente entrar no meio por conta desse estilo. Também as Galvão, a grande Nesita Barroso, né? Então, vou fazer... Saudosa Nesita, né? Saudosa Nesita, que foi aí o nosso esteio, né? E deixou todo o legado dela para a gente seguir.